Segredo na parte técnica, nas jogadas ensaiadas, filmagens e registros da imprensa apenas nos 10 primeiros minutos do treino. Afinal, os adversários querem saber o segredo deste River, que vem de uma arrancada empolgante no estadual 2019. E no dia 10 de março, no próximo domingo, tem Galo contra Gavião. O time da regularidade, o 4 de julho de Piripiri, contra o time da arrancada, o River. Quatro vitórias nos últimos quatro jogos. Apenas um ponto separa os dois times. Jogo no próximo domingo aqui no estádio Albertão e o pensamento no Tricolor é exatamente conseguir mais uma vitória e chegar à liderança. E o 4 de julho foi o único time que venceu o River até agora. O meio de campo, Erivelton, foi personagem naquela partida em Piripiri. Lá, inclusive, foi eu que fui expulso. Acho que não era para ter sido só expulso, só eu que foi uma jogada disputada. Mas é como se diz, o único time que conseguiu bater a gente. Então, acho que aqui vai ser outra história, praticamente outro campeonato que a gente vê na evolução grande. A gente respeita muito a equipe deles, mas em casa a gente tem que procurar pontuar e, se Deus quiser, a gente vai sair com resultado positivo. E o lateral esquerdo, Birubiro, disse que agora não tem Lero Lero. E o Tricolor vai em busca da liderança. Deu uma crescente muito boa na competição, graças a Deus. Agora é focar para esse jogo de domingo. Sabemos que não é um jogo tão fácil, mas creio que vamos fazer uma boa partida e conquistar esse objetivo, que é ficar em primeiro lugar. E esses novos tempos no River são resultado de planejamento da comissão técnica. Isso aí vem com a comissão técnica, com a diretoria em geral, com o presidente. Sempre a gente, tudo que nós vamos fazer tem que estar em comum, com a comissão e com a diretoria. Vitória é sempre bem-vinda, mas nós vamos para a quinta vitória consecutiva. Isso, Deus permitindo aí que possamos sair vencedores no domingo.